Você que mora em São Paulo, aí no grande ABC, eu quero te convidar para o meu super seminário dia 7 de maio, onde você vai aprender os segredos do Cramar Caveira para se defender de forma simples e rápida dos perigos mais comuns do dia a dia. Nada de inventar moda, vamos direto ao ponto de ensinar o que realmente funciona e eu, Wesley, estarei aí do teu lado te ensinando. Esse treinamento é aberto, esse seminário é aberto para todos os praticantes de qualquer arte marcial, de escolas de Krav Maga e também para você que nunca treinou nada, mas quer aprender a se defender de forma simples, rápida e eficiente. Mas corre que o primeiro lote já está disponível e as vagas costumam acabar muito rapidamente. Para mais informações, clica no link que vai aparecer em algum lugar por aqui, fale com o instrutor Giovanni Miranda. Ah, e uma surpresa, terá vários bônus, muitos benefícios para você que garantir a sua vaga agora no primeiro lote e vencer Caveira.